Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera mais um videozinho aqui de Super Mario Maker 2 É o seguinte, achei essa fase aqui, 41 mil pessoas jogaram e 11 mil pessoas deram like Aqui embaixo tem essa fase aqui, os paredes aqui antes de começar Find the Error, vou deixar aqui o card, essa fase é muito boa, muito gostosa de jogar Deixar aqui o card do vídeo do meu canal que eu já joguei ela, é sensacional essa fase, muito boa Mas hoje vamos jogar Rolling Rock Valley da Night Cat X O record é um minuto, vamos ver como é que é essa fase aqui, vamos jogar junto, porque eu não joguei ainda também Vamos lá, começando aqui Eu não venho aqui fazer record, eu venho aqui jogar a fase, o record acontece normalmente Automaticamente E eu gosto também, eu gosto de vasculhar as fases, eu gosto de dar uma Ah, já peguei 10zão aqui, se eu faço rapidão, eu não consigo pegar esse 10zão aqui Show, vamos olhando, vamos olhando, vamos olhando, queremos ver Queremos ver o que os criadores fizeram de bom Ele manda a seta ir pra lá, esquisito Pode ser que a fase seja ruim, mas 40 mil pessoas jogaram a fase da Iron Mike Wow Ah, era isso que eu tinha que fazer, maneiro Entrei, entrei, entrei pelo cano Até então essa fase é bem tranquila, não tem nada de... O que que eu ia dizer? É tranquilo, tá difícil Tá bom Ah, eu tenho que... Já sei, vamos lá Deixa ela Ela vai destruindo geral e você vai só atrás Show de bola, essa aqui foi fácil Manda aqui meu cogumelozinho Posso pegar uma vida aqui? Vou pegar uma vida É, mas eu não me ferrei Não, pensei que ia me ferrar, não ferrei nada Deixa vir, deixa vir a bolinha Pra eu pegar ali, tem que deixar vir a bolinha Cadê a bolinha? Vem bolinha Ah não, tem que fazer assim, provocar a bolinha, você provoca Deixa ela vir, você vem aqui, pô, ligou Pronto Peguei mais tritão Ué, cadê? Eu tenho que pegar as moedinhas vermelhas, não é isso? Caraca, que ideia maneiríssima O que que houve? Estamos no mundo de Narnia Ah, sejam moedonas, estou pegando o rolo, mas quero saber cadê as minhas estrelas Porque aqui está mostrando que eu tenho que pegar 5 estrelas, não sei como Meio uma vida, mas aqui é Mario Maker, não adianta pra nada Algo ali em cima? Vamos subir, vamos subindo, subindo, subindo Só pra pegar isso? Ah não, tem um caninho aqui, vamos entrar aqui no cano Então ando pelo cano, com certeza Meio da fase Vou entrar, fiquei meio com medo, pensei que ia sair alguma coisa ali Volta, volta, agora sim, vou pegar minhas maninhas Putz, me ferrei já ali Já peguei minhas moedinhas, pronto, fácil Entrei Porta número 1, foi Yes, terminei a fase É, tranquila, fase mesmo Vida, queremos moedinhas, mais vida E vamos entrar pelo cano de novo, se terminou Mas eu gosto da fase, é boa Acabou ainda não? Acabou, yes Fase, vitória Gostou da fase? Gostei, é boa Boa fase, boa fase Divertida, divertida Curse Clear Vamos dar o like, com certeza gostei Vamos deixar aqui o código também Tá aqui o código da fase 3JLF4TGPF Isso aí galera, se você gostou desse vídeo Vale a pena jogar essa fase, gostei muito Deixa seu like se você gostou Se inscreva no canal, me inscreva no Twitter, Facebook E o lançamento chegar a 5 mil inscritos 5 mil Valeu, um abraço, até o próximo vídeo Eu fui Se inscreva no canal, nos recor대EM E, em been, Honestly, osapi,issão Fadesse E, em todas as Gordon Neighbor A.alies E. sneBus E.تم O que é isso?